As soluções de videoconferência e comunicação remota. As soluções de videoconferência e comunicação remota têm se tornado cada vez mais importantes em nossa sociedade atual, especialmente devido à crescente demanda por trabalho remoto e colaboração à distância. Essas ferramentas tecnológicas permitem que pessoas se conectem e interajam virtualmente, independentemente da sua localização geográfica. Entre as soluções mais populares estão o Zoom, o Microsoft Teams e o Google Meet. Uma das principais vantagens das soluções de videoconferência é a capacidade de comunicação face-to-face, mesmo à distância. Através de chamadas de vídeo, é possível ver e ouvir os participantes em tempo real, o que ajuda a criar um senso de presença e conexão, aproximando pessoas que estejam em diferentes partes do mundo. Isso é particularmente valioso em ambientes de trabalho, onde a comunicação não-verbal desempenha um papel fundamental na compreensão e na construção de relacionamentos. Além disso, as soluções de videoconferência oferecem recursos adicionais que aprimoram a experiência de comunicação remota. Essas ferramentas permitem compartilhar telas, apresentações e documentos, facilitando a colaboração em tempo real. Também é possível gravar as reuniões para referência futura ou para pessoas que não puderam participar. Alguns sistemas também oferecem recursos de chat, enquetes e integração com outras ferramentas de produtividade, como calendários e aplicativos de armazenamento em nuvem. Outra vantagem importante é a flexibilidade proporcionada pelas soluções de videoconferência. Elas eliminam a necessidade de viagens físicas, reduzindo custos e impactos ambientais. Além disso, permitem a participação de pessoas de diferentes fusos horários, facilitando a colaboração entre equipes internacionais. Isso aumenta a eficiência e agilidade das comunicações, permitindo que as organizações tomem decisões mais rápidas e realizem projetos em um ritmo acelerado. No entanto, é importante mencionar que as soluções de videoconferência também apresentam desafios e limitações. A qualidade da conexão de internet pode influenciar a experiência, causando problemas de áudio ou vídeo. Além disso, a falta de contato físico pode afetar a comunicação não verbal e a construção de relacionamentos interpessoais. É necessário estar ciente desses desafios e utilizar as ferramentas de forma adequada, buscando alternativas quando necessário, como reuniões presenciais em casos essenciais ou a utilização de recursos adicionais para melhorar a comunicação. Em conclusão, as soluções de videoconferência e comunicação remota desempenham um papel fundamental na conectividade e colaboração à distância. Com recursos de comunicação face-to-face, compartilhamento de tela e flexibilidade de participação, essas ferramentas permitem que as pessoas se conectem independentemente de suas localizações geográficas. Embora apresentem desafios e limitações, a sua utilização adequada e consciente pode melhorar a eficiência e agilidade das comunicações, permitindo um trabalho mais eficaz e colaborativo em um mundo cada vez mais globalizado e conectado.